Hey seus lindos, nesse vídeo vou te mostrar como pegar 10 itens grátis na cor rosa aqui no Roblox Comente a palavra morango que eu vou dar no coraçãozinho O jogo se chama Experiência de Conserto de Thaís Verde E esse mapa bem aqui Então galera, pra gente pegar os itens desse mapa Primeiramente a gente vai tá vindo nessa barraquinha bem aqui Onde está escrito Merch Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento a Contest Store A melhor loja de Robux barata no Discord Além disso você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Aqui pessoal vai aparecer alguns itens pra comprar Todos que estão escritos livre você consegue comprar É só você tá clicando no botãozinho e pronto, vai aparecer o bandage que você comprou Vamos sair pegando o segundo item e o terceiro item Prontinho, já pegamos os primeiros 3 itens Mas peraí que tem mais item nesse mapa Como vocês podem perceber aqui do ladinho tem uma quantidade de sóis E se vocês verem aqui no mapa tem vários sóizinhos Pra gente pegar o próximo item, tudo que a gente precisa fazer É tá coletando os sóizinhos que ficam espalhados pelo mapa inteirinho A localização pessoal de todos eu vou tá deixando aqui durante o vídeo Obviamente que eu vou deixar acelerado Mas vocês podem ir pausando e vendo aos pouquinhos Pra ter mais ou menos uma noção aonde eu tô pegando os sóizinhos Mas lembrando pessoal, vocês vão reparar que existem algumas partes no mapa Que tem como se fosse uma barraquinha ali de limonada E essa barraquinha é muito importante Porque ela dá tipo um speed onde a gente consegue pular muito mais alto Ela dá um jump bem da hora E ele vai ser muito necessário Esse jump que a gente consegue tá pulando bem mais alto Ele dura de no máximo 30 segundos Então você vai ter que usar às vezes as barraquinhas que ficam espalhadas pelo mapa Várias vezes Como por exemplo eu tô usando ela exatamente agora É só você clicar com o seu ezinho e pronto Agora a gente consegue pular muito alto Pra tá alcançando ali em cima das árvores Então eu vou tá deixando algumas localizações Porque algumas são bem fáceis Você só de olhar no mapa vai conseguir ver Só que outras são um pouquinho mais chatas E assim que eu terminar essa parte a gente vai pegar a outra parte Que fica como se fosse ali no minigame Mas pera aí que vocês já vão entender Então pessoal hoje eu tô chegando nas 20 primeiras E lembrando que existem alguns fiozinhos que ficam ali no mapa E você consegue subir neles Igual eu acabei de mostrar aí pra vocês Agora eu vou tá indo pra segunda parte do mapa Que seria o outro ladinho ali Então a gente tem que só subir nesse prédio E sair coletando todas as estrelinhas que tão ali Fiquem tomando cuidado pra ver certinho Se você não deixou nenhuma passar Porque senão você vai ter dificuldade Já que não tem ali uma forma da gente enxergar Sem tá procurando mesmo Por isso que eu tô mostrando todas as localizações Então você vai seguindo aí pela tirolesa Subindo nos prédios E olhando nos andares Eu até tinha esquecido uma Então eu tive que cortar e não mostrei no vídeo Pra tá voltando pra buscar ela Antes da gente fazer a segunda parte Agora pra gente pegar os que sobra A gente precisa fazer aqui a parte do jet ski Vamos colocar aqui e spawnar um jet ski Agora a gente vai ter que fazer um percurso aqui pessoal Pra conseguir tá pulando nesses anéis E assim conseguir pegar os sóis que ficam dentro deles Não peguei gente É meio dificinho essa parte Prontinho pessoal Coletamos aqui e ganhamos o nosso item Aqui estão todos os itens pessoal Que a gente ganha com o primeiro mapa Olhem só Esse conjuntinho Esse mochilinho é super fofo E esse chapéuzinho aqui O mapa se chama Zara Larson São este daqui Então pessoal A primeira coisa que você tem que fazer Quando entrar no mapa É estar me seguindo Chegando aqui Vocês vão perceber que tem esse mini labirinto A gente vai ter que fazer ele Até chegar nessa chave aqui na frente Chegando aqui Você vai clicar no botãozinho de G Pra tá coletando ela E depois em leve-me lá Clicando aqui pessoal Você vai entrar dentro de um castelo E tá entrando aqui na parte do quarto É só você entrar aqui no quarto E esperar um segundo Se você já ganhou o primeiro item Agora pessoal A gente vai conseguir pegar mais alguns itens no mapa Pra ver os próximos itens A gente vai vir aqui na parte do closet Que é basicamente do outro lado do quarto Chegando aqui pessoal A gente vai fazer meio que um minigame A gente primeiramente vai vir nesse círculo E colocar investir-se E a gente precisa estar fazendo aqui Igualzinho tá na imagem Então no meu caso Eu já não lembro Mas acredito que era assim Se você errar pessoal Não tem problema No caso eu errei Azul, rosa e a calça Então vamos colocar aqui Mais ou menos do jeito que tá E aí a gente precisa vencer o total de 20 Vencendo 20 A gente já consegue estar coletando ali O próximo item Então bora lá finalizar Bom pessoal Acredito que já esteja bom Eu não sei exatamente Se já foi necessário Ó já foi Eu fiz 50 Era só pra fazer 20 Tá Mas faz no máximo 30 ali Não tem necessidade de fazer mais Bom pessoal Agora vamos estar voltando lá no início Eu vou estar reiniciando Pra gente voltar lá no início do mapa E agora vocês vão me seguir Pra essa parte aqui Onde está escrito Link Que seria a parte do lago Então bora lá Vamos estar vindo aqui na prova de tempo E entrar aqui Aqui pessoal A gente vai ter que estar finalizando Um mapazinho Bem curtinho Tá Ele até aqui bem rapidinho E agora tudo que a gente tem que fazer É passar pelos círculos azuis Você não pode deixar de passar por um Porque senão não vai contar Pessoal Você tem que passar por todos esses círculos Que ficam azul Até chegar no final E acho que esse já é o final pessoal Foi 1 minuto e meio É muito rapidinho A gente já ganhou mais um item Esses aqui são os itens Que você consegue no segundo mapa Seria esse conjuntinho Mais essa tiarinha E esse item de costas pessoal Sério Esse pijama aqui é muito fofo O mapa se chama Colete for GC Esse daqui E então pessoal Aqui nesse mapa Como vocês podem ver Tem 3 cabelos Tá bom pessoal E esses dois daqui Tem detalhes cor de rosa Esse daqui é roxo Mas pra pegar eles A gente pediu uma quantidade De timers No caso Na verdade É uma quantidade de corações E você pode ver Que esse aqui custa 50 mil E esse 22 mil e 500 Pra pegar eles Tudo tem que fazer Ficar andando pelo mapa E coletando esses coraçõezinhos Que ficam espalhados por ele Conforme eu vou passando Vocês podem perceber Que aqui vai aumentando E aí é só você pôr A quantidade necessária De corações Pra quantidade De cabelo Que você quer Então por exemplo Se eu quero o cabelo De 50 mil Eu tenho que pegar 50 mil corações Uma coisa que eu vi Muita gente fazendo É ficando meio É ficar numa parte Específica do mapa No caso Agora a hora Que eu tô entrando Tem bastante corações Olhem só pessoal Com o jet de corações Que a galera deixou aqui Então você só precisa Ficar andando por aí E tá coletando Todos esses corações Que aí você pode Tá reivindicando Algum daqueles cabelos Que são super lindos Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Coloquem aí nos comentários Se vocês gostaram Dos itens Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau